Olá, esse é o TC Repórter. Administradores, criadores de conteúdo, pessoas que abrem mão de boa parte do seu tempo para o entretenimento de pessoas comuns pelo país inteiro, inclusive pelo mundo. O que comem, onde moram, como se reproduzem, descubra hoje no TC Repórter. Fala Cabeças com a Mó Oliveira na voz. Quatro anos, tipo, são quatro anos de teen comics. O que eu poderia fazer? Primeiramente, agradecer a todos os fãs, a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que segue a gente desde o início, todo mundo que segue a gente depois de um ano, depois de dois anos, por isso que estão seguindo agora, muito obrigado a todos vocês. E agradecer também ao Kainan, essa figura aí que é meio que o Nick Fury da página. Ele que criou tudo, lembra? Me riu lá em 2016, ele chegou com a ideia pra mim, eu tava na minha cama sem fazer nada, e não tinha roupa naquela época. Então ele me convidou a vestir o manto do Tim Connors. Eu tive o privilégio de poder estar junto com ele desde a formação da página, desde o primeiro dia em que a página veio ao ar, porque eu tô junto com o Kainan. E é isso, a gente tem procurado durante todo esse tempo fazer o melhor conteúdo nerd pra vocês, com esse grupo de CDCs e administradores maravilhosos, que sempre estão proporcionando as melhores postagens pra vocês, na nossa mais ácida, cômica e melhor forma. Então a gente tá aqui sempre, nessa tentativa de entregar o melhor conteúdo a vocês. Foi com o Tim Comics que eu vivi os meus melhores momentos nerds, assim, da minha vida, desde, sei lá, a criação de memes, até, sei lá, conseguir participar de grandes eventos, e um dos maiores teve, inclusive o Terminal de Top Kainan, eu acho que ele tem um desses igualzinho, na casa dele. Foi de quando a gente foi na CCXP em 2018. Ele ainda teve o privilégio de ir na 2019 também, mas eu guardo com muito carinho essa presencial de 2018, porque foi muito, muito massa esse momento, e foi um momento em que eu conheci esse negro maravilhoso, que é o Kainan. Que lindo! E se ela é hoje o que ela é, e se ela será melhor futuramente, muito se deve ao Kainan, e essa figura emblemática que ele é, pra todos nós mesmos. E estamos aí, estamos aí sempre com postagens, com críticas, com podcasts, com canal no YouTube. Daqui a pouco a gente tá dominando o mundo, daqui a pouco o Kainan tá dominando o mundo, e se cuida, então. Se cuida. Mas é isso, um abraço, muito obrigado a toda a família Tim Comics, vocês são fãs, muito bacanas, vocês são um telero massa, que se a gente fala um palavrão no YouTube, com o Kainan. Olá gente, meu nome é Renan Astério, sou o membro fundador da Liga da Justiça, e da Tim Comics também. Tô aqui pra parabenizar essa página maravilhosa, e agradecer também a toda a equipe, que faz a Tim Comics crescer cada vez mais. Parabéns meu povo, estamos aí, fico com Deus, e até a próxima. Beleza, então, eu era uma das criadoras de conteúdo da Tim Comics, e postava na página, fazia live de sorteio, e uma das minhas principais funções sempre foi enlouquecer o Kainan, e sempre foi um prazer pra mim fazer tudo isso. Eu queria só desejar pra ele muito sucesso, que ele merece, que a página merece, e que ela cresça muito. Beijo. Oi, gente. Hoje eu tô aqui para parabenizar a página por mais um ano, agradecer por fazer parte dessa equipe maravilhosa, e dizer que o que somos hoje, somos de graças a todos vocês. Mais de 120 mil pessoas que curtem o nosso conteúdo. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Meu nome é João, sou criador de conteúdo da Tim Comics, e tô aqui pra agradecer o apoio de todos vocês, e parabenizar o Kainan pelo aniversário da página. É nóis. Eu tenho muito a agradecer ao Tim Comics, principalmente ao Kainan, por ter me ajudado todo esse tempo. O Kainan me ajudou principalmente em muitos momentos da minha vida, e uma página tão especial que eu tô aqui desde o início, que cresceu tanto, mesmo eu não participando tantas vezes, mas sempre tô aqui pra ajudar o Kainan, pra ajudar todo mundo. E é isso. Tchau. Fala, povo. Beleza? Meu nome é Ian Pablo, sou criador de conteúdo da Tim Comics. Tô aqui a agradecer mais uma da página, e ao Kainan, e a todos os criadores, né? Principalmente ao Kainan. Cara foda, viu? Tamo junto, irmão. Tô aqui pra mandar os meus parabéns pra página, dizer que eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe incrível de administradores. Um abraço pro Kainan, grande pessoa, adoro, adoro trabalhar com vocês, vocês são incríveis, um grande beijo, estou muito... Vamos lá, precioso. Agora é sua vez. Coro. Coro. Fala, galera. Eu me chamo Murilo. Vim aqui pra parabenizar a página Tim Comics por mais um ano, e agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa. E aí, galera. Tudo bem? Meu nome é Felipe Pertubes, sou criador de conteúdo, de memes e de tutoriais da página Tim Comics. Venho agradecer a todo o apoio de vocês, que são fãs da gente, e também da página Tim Comics, porque nós somos uma família muito unida, estamos comemorando mais um ano de aniversário. Só temos que agradecer por poder sempre estar usando nossa criatividade junto a vocês, galera. Valeu! E aí, Kainan, meu irmão, cara, estou passando aqui pra te desejar felicidade, desejar paz, vida longa, dinheiro, que é importante, né? Desejar que você seja muito feliz sempre, que sempre seja muito realizado, que seus sonhos se realizem, que dê tudo certo sempre na tua vida. Quero dizer que você é um cara muito especial pra mim, um cara que eu tenho grande admiração, um cara que eu torço, e que você sempre possa contar comigo pra qualquer coisa, tranquilo? Então, meu irmão, paz pra você, tudo de bom. Fala, galera. Meu nome é Hugo, sou administrador da página Reserva e do blog, estou na equipe há quase dois anos, e gostaria de agradecer ao Kainan por estar sempre trazendo novas ideias para a equipe, e tentando melhorar a página cada vez mais. E aí, galera, aqui quem fala é o Hit, um dos ADMs da TC, a pessoa responsável por postar tudo que é relacionado a mangás, histórias em quadrinhos. Eu estou aqui há mais ou menos um ano, mas até agora tem sido um grande prazer trabalhar na TC. E também agradecer ao Kainan, aquele otário, por ter me chamado pra trampar aqui. Fala aí, pessoal. Meu nome é Léo, eu sou administrador da página Reserva da Team Comics, estou na equipe aí, vai fazer um ano já, e gostaria de agradecer a todo mundo, gostaria de agradecer a todo mundo que ajuda, a todo mundo que curte a página, e também ao Kainan por ter me chamado pra essa iniciativa. Valeu, pessoal! E aí, galerinha, eu sou Matheus Nablaça, nosso pai aqui da TC, criei algumas coisas do blog, algumas coisas da loja, inclusive a loja está de cara nova. E eu queria parabenizar aí o Kainan por esses quatro anos, acredito que muita coisa boa ainda vai acontecer, e estou feliz por tudo que está por vir. É nóis, pessoal, tamo junto! Parabéns, TC! E aí, pessoal, meu nome é Sebastião, e eu faço parte da equipe que produz memes, e eu sempre tive vontade de fazer memes, e graças à maravilhosa equipe da Team Comics que me recebeu, consegui realizar esse meu sonho. Parabéns aí a nós e a todos os nossos seguidores, que sem vocês não seriam nada. Valeu! Fala, moçada! Beleza? Ian aqui, CDC da Team Comics. Passando pra parabenizar toda a equipe, mais um ano de existência da página. Também agradecer ao Kainan por ter me dado a chance de participar de algo tão belo, né? Valeu! Fala, galera! Meu nome é Mateus, eu sou criador de conteúdo, e um dos gerenciadores daquele blog que vocês tanto amam. Eu vim aqui desejar um imenso parabéns ao Kainan e à página Team Comics, e agradecer por ele ser esse cara tão foda e maravilhoso, e eu vim deixar fazer parte da família Team Comics. Parabéns, cara! E aí, pessoal! Me chamaram a Mish, e eu faço parte da equipe Team Comics. E hoje eu vim parabenizar a página por mais um ano de vida, e ao Kainan por ser essa pessoa maravilhosa, por ter me dado essa oportunidade de ser um dos apresentadores do TeamCast. E é isso, né? Valeu! Oi, meu filho, tudo bem? Olha, a mamãe está passando esse vídeo pra você, juntamente com o seu irmão, pra te desejar parabéns pelo aniversário da sua página, mais um ano próspero pra você, e daqui pra frente vai ser muito melhor. Viu? Um beijo enorme, e você é merecedor. Nós te amamos. Um beijo, amor. A cara do Nonão ver que a equipe inteira ama ele. Um agradecimento aos nossos patrocinadores. Sabe qual o significado da foto, não é? Todos os Rangers, não importa a geração, reunidos por um único motivo, salvar o mundo do tétil. Power Rangers Team Comics!